Por que morrer de amor é brincadeira? O brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor é lua cheia O mito de dor que vem no peito de quem amou alguém O reggae me traz saudades de quem me beijou E agora tá tão distante em outra ilha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Cantem comigo! Morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor, você me cheira Como se eu fosse flor, você me rega E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira O brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor é lua cheia Um grito de dor que vem no peito de quem amou alguém O reggae me traz saudades de quem me beijou E agora tá tão distante em outra ilha E agora tá tão distante em outra ilha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Cantem comigo! Morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor, você me cheira Como se eu fosse flor, você me rega Como se eu fosse flor, você me rega E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor Morrer de amor é brincadeira Ai, 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 ai Como se eu fosse flor, você me rega E nesse reggae eu vou a noite inteira Que maravilha Porque morrer de amor é brincadeira Centem comigo! Como se eu fosse flor, você me rega Como se eu fosse flor, você me rega Eu vou, como se eu fosse flor, você me cheira Como se eu fosse flor, você me rega Viver se é que eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Bota a mola e se me dança esse reggae comigo Campe comigo Bota a mola e se me dança esse reggae comigo Bota a mola e se me dança esse reggae comigo Bota a mola e se me dança esse reggae comigo Bota a mola e se me dança esse reggae comigo Bota a mola e se me dança isso